Graças a Deus, né? Gostou da minha sobrancelha? Eu fiz brow lamination. Sim, foi muito sangue. Eu pensei que ia ficar, tipo, pior, sabe? Parece que levou um tiro. Para, não parece não. Não tenho. Bora, gente, tec-tec na telinha. Eu estou sem notebook, o que é bem triste. Eu não consigo colocar uma música para ficar aqui com vocês. Tem que ficar só conversando mesmo. Tem que pintar minhas unhas, olha. Ô, dó, né? Difícil, né? Você, onde você quiser que eu moro onde? Gente, eu moro em Floripa agora, mas eu estou em Navegantes visitando minha família, porque hoje eu não tenho aula. Obrigada, Roberta. Ai, esse tom é meio idiota, né? Eu vou silenciar ele, porque, né? Melhor. Silenciei o tom. Sim, cara, tongo. Tipo, vai procurar o que fazer. Obrigada, gente. Sim, aqui está muito frio. Eu não sei quantos graus está, mas está frio, sabe? Meu olho é assim mesmo, gente. Eu não sou gaúcha. Sou catarinense. Aqui também está frio, mas eu não sei quantos graus está fazendo. Obrigada, Pablo, pela rosa. Bora, gente, bora bater a metinha. Let's go, people. Let's go, let's go. Oi. Bom dia. Depende do dia, gente. Tem dia que meu olho está verde, tem dia que meu olho está azul, não dá para entender. Mas hoje ele está bem verde, né? Eu acho. Eu diria que está bem verde. Mas não sei dizer, não. Estou com muita tosse. Verdade, Bartão. Oi, tudo sim com você. Como que vocês estão? Bora, gente, bora curtir bastante. Ellison. Se eu lembro de você... Pior que não, Ellison. Acho que faz muito tempo... Se você é das minhas lives, faz muito tempo que eu não faço lives. Talvez seja por isso. Sim, eu amei minhas sobrancelhas também, gente. Ó, as arrepiadinhas para cima. Ai, Doug. Chato. Deslanci. Meu, tem muito idiota, né? Não, não faço. Estou selecionando um monte de homem, meu Deus do céu. Não tenho como te ajudar, Leandro. Busca em outro lugar, tá bom? Oi, Daniel. Bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia, Henrique. Bora, gente. Bora curtir. Já estamos com 1.2K. Não sou do job. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que silenciar vocês tudo. Esses homens se não são. Bom dia. Eu tô bem, gente. E vocês? Como é que vocês estão? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu tô com a minha família. Mas eu moro em Floripa. Faço faculdade lá. Faço farmácia. Eu não conheço essa atriz. É... De... Como é que é o nome dela? A Max. Não conheço. Queria estar com o meu note aqui pra pesquisar. Mas tô sem note. Ai, ai. Como tem homem sem noção. Ai, convidei sem querer a pessoas. Oi. Gente, faz 500 anos que eu não faço live. Quando eu faço, é assim. De ficar maluca, né? Bom dia. Bom dia. De ficar maluca, né? Sim. Porraоп. Bom dia. Aham. Bem isso é assim. Amor Luque, que eu fiz aqui estia gostoso nascer. É... Obrigado.